Música Trás, dois homens na marcação, hum bem, muito bem, consciente na bola, acaba armando o ataque da Ferroviária Vão ser os cinco minutos mais longos do último mês da Ferroviária, hein Carlinhos? É, Valmir, é que é o seguinte, né, Ferroviária tá enfrentando, eu quero digo Pelo técnico Luiz Carlos Ferreira, Bruno Valmir, União São João vem a campo com um Marcelo Henrique, dois Ricardo Lopes, três Reginaldo, quatro Diguinho, cinco Batata e seis Pavone Sete Edu Salles, oito Acabou dominando, Danilo Martins, Bruno, que na ficha da federação tá como Danilo Moraes, né? É, na verdade, geralmente eles colocam o nome que o jogador opta, né, assim como Moisés Olha, Ferroviária chegando, é o Danilo, bateu, perdeu Preferência aí Vai levantar essa bola, fechada Autorizou o seu Wellington Abad, vai bater essa bola, olha o vento, desviou Junai tá do outro lado pedindo, faz uma graça ali, acaba batendo em cima O Carlinhos segura, falava, né, pra ele, a equipe que ele tinha visto No boteco, eu disse a ele que cada gol que ele fizer e comemorar na placa da Ápia Cicuecas Luto, 90 anos A bandeira, independente do fato de ele estar impedido ou não, acho até que ele tava um pouquinho adiantado, sim Mas a jogada Vai subir lá, mete a cabeça nela o Guaru Subiu legal Subiu legal Coconrai, vai pra cima dele Passou o Guaru, vai cruzar essa bola Cruzou no Júlio E o gol Gol Da Ferroviária Quando eram jogados 14 e 30 Num cruzamento do Guaru na linha de fundo Subiu de cabeça o camisa 8, o Luizinho Que abriu pro Moisés, Moisés viu o Guaru Enfim, uma jogada onde a equipe falou mais alto o conjunto Quer dizer, toda a equipe participou E no final, um cruzamento muito preciso do Guaru Tem gente até de São Carlos Olha esse escanteio que favorece a Ferroviária, 30 e 25 Levantou essa bola com curva Subiu de cabeça o Alain, cabeçou pra trás O trem de luxo no Vila Pomba Um beijo pro Betão, não viu o Betão no campo aqui ainda, hein Tá aí? Tá lá, olha lá Olha lá Olha lá Tô vendo pra um reflete Hum, boiola aquele edifício Cobrou o escanteio, curtiu ali o time da Ferroviária Abriu legal, vai cruzar Cruzou na medida Vai subir de cabeça Renatão vai confirmar pra gente Foi campeão em 2006, né? O Alain também tá falando Tem vontade Vontade é mais que dinheiro, né? Dinheiro faz falta, mas vontade tem bastante, viu? 44 minutos desse primeiro tempo Vai tocar na bola o time Da 1 de carnaval Aqui em Anaraquara Contra o Cadano Vence, é isso? Não, em Rio Claro contra o Rio Claro Valmino, sábado de carnaval Sábado de carnaval em Rio Claro contra o Rio Claro Aí depois tem... Empatar ao ganhar Nosso internauta aí, eu queria saber o nome dele Não, não tem não, ele se esconde Olha essa bola cruzada Pro raio, gol! Não, 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 não